O mundo cada vez mais competitivo, a valorização crescente da língua chinesa, inglesa, espanhola, as línguas francesa e portuguesa devem representar o espaço e, para preservar o seu espaço, significa competir com as outras línguas e a vitória passa pela difusão e pelo ensino e aprendizagem. Hoje, Climane apoia a cerimônia central de lançamento de celebração da francofonia, tornando-se a capital nacional da francofonia. É de salientário que este ano celebra os 10 anos da francofonia em Moçambique. Senhoras e meus senhores, como lembramos a cada ano, não estamos apenas a celebrar e a promover uma língua, estamos reafirmando com muita força os valores e as missões da francofonia. A francofonia não nasceu primeiro como uma instituição política. A francofonia começou com os escritores, com os jornalistas, com as universidades. Foi um movimento de baixo para cima, a parte da cultura e da educação. Desde o início, não se falou apenas em promover a língua francesa. Fala-se em democracia, em direitos humanos, em liberdade de expressão, em tolerância, em respeito das diferenças e da diversidade cultural. Fala-se emуса. Legenda Adriana Zanotto